Fala meus parças, estamos aqui fazendo o reconhecimento do gramado, porque hoje vamos gravar mais uma missão e a missão de hoje é gol de placa, refazer um golaço que aconteceu nessa copa de 2018 e hoje eu vou fazer o gol do Coutinho né, foi um golaço, primeiro gol da seleção aí na copa da Rússia pra mim vai ser fácil né papai, sou acostumado, dá aquele tapa fácil né, e fazer gol é comigo mesmo e não se esqueça meus parças, tem que comentar em todas as redes sociais do Sport TV e do Esport TV a hashtag souboleiro na copa, pra levar o boleiro lá pra Rússia, assistir a final lá na Rússia e honrar a passada né meus parças, então confere o vídeo aí, e agora papai ó, a muscula já tá aquecida a panturra tá 100%, agora chegou a hora de honrar a passada ó, fazer mais um golaço, é nóis Quando ele marca a bola, entrou na área, tocou pra Marcelo, fez cruzamento, cortou o zagueiro, caiu no pé do poder do Coutinho Boa noite pessoal, boa noite, tudo bem? Boleiro Coutinho, primeira pergunta, qual a sua sensação de marcar o primeiro gol da seleção na Copa? É uma sensação muito boa, marcar um gol ainda mais em Copa do Mundo, fiquei muito feliz, claro que gostaria de ter saído com a vitória, mas infelizmente aconteceu o empate, mas agora é seguir trabalhando forte para na próxima partida a gente conquistar a vitória e dar um grande passo rumo à classificação. Boa noite pessoal, qual a expectativa sobre esse golaço, pode ser considerado o mais bonito da Copa? Com certeza, pode estar entre os gols mais bonito da Copa do Mundo, porque eu sou acostumado a fazer golaço e a bola sobrou para mim ali, de fora da área eu bato muito fácil na bola. E vou seguir trabalhando para fazer mais golaços e dar alegria para o torcedor brasileiro. Boleiro Coutinho, sentiu a panturrilha? Pô parceiro, a panturra está 100%, graças a Deus, fiz um tratamento diferenciado e a panturra está trincando, então com certeza nessa Copa do Mundo a panturra vai honrar a passada. Boleiro Coutinho, por favor, o que tu espera dessa Copa? Eu espero que o boleiro venha para a Rússia, que era o meu parceiro boleiro, um cara diferenciado, um cara que honra a passada, quero aproveitar a oportunidade aqui, atenção galera que está me assistindo, comentem em todas as postagens do Sport TV e do eSport TV a hashtag sou o boleiro na Copa. Vamos trazer o meu parceiro boleiro aqui para a Rússia, papai, até para ele dar umas dicas aqui para a rapaziada, para a gente honrar a passada, para soltar a bufada aqui na Rússia. Então eu conto muito com a ajuda de vocês em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, do Sport TV e do eSport TV. Vamos comentar a hashtag sou o boleiro na Copa. Beleza rapaziada? Alô meu parceiro boleiro, estou te esperando aqui na Rússia, papai. Tamo junto, é nóis. Obrigado aí rapaziada, uma boa noite a todos.